Quer modernizar seu escritório ou home office com iluminação? Vamos falar sobre isso? Quando pensamos em um escritório moderno, logo nos vem à mente móveis e itens de decoração diferenciados e futuristas, não é mesmo? E quando se trata de iluminação, você já parou para pensar? Conheça a nova linha de pendentes e plafond Asta, um produto deluxe. Vai avante! Disponível nas cores preto ou branco, a linha Asta possui diversos formatos para encaixar no seu projeto. Olha só que lindeza! Asta recta com 1 metro, Asta recta com 2 metros e a versão Asta Trio, como pendente ou plafond. A família Asta é o toque de modernidade que você precisa para o seu negócio. Com LED integrado, você não irá se preocupar com lâmpadas e o resultado é um ambiente clean e minimalista. Perfeito para pessoas de bom gosto. Você ainda pode optar pelas cores de luz amarela ou neutra, em potências que variam de 12 a 36 watts. Indicamos seu uso para salas de reuniões, salas de estar, recepções, mas você pode usá-los onde achar melhor, tá bom? E aí, qual dos produtos da família Asta você mais gostou? Difícil escolher um só, não é mesmo? Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D Sketchup. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.